Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o TK e hoje vamos brincar aí um pouquinho de GP mid Pois é, GP que agora virou modinha no campeonato fazer ele mid, então vamos brincar aí de GP mid com teleporte Que agora é a nova moda também aí do campeonato usar teleporte no mid Bom, só lembrando vocês, dia 9, 10, 11 e 12 estaremos lá na BGS 2015 E no dia 9 e no dia 12, às 2 horas da tarde, é o TKZ que estará no palco lá pra conversar com vocês Pra quem estiver lá na feira, então será o horário que eu estarei lá na feira, ok? Na verdade eu vou estar na feira o dia inteiro, porém esses são os dois horários que eu estarei no palco lá pra poder estar conversando com o público Então se você quiser ir lá, trocar uma ideia com o TK, vai lá, estaremos no standard da RIMO A RIMO é detenimento aí que tá levando a gente, né? Deixa eu pegar aqui meu frasco, pra não esquecer e partir Então é a RIMO que estará nos levando, nós estaremos lá no standard da RIMO Terá um palco lá pra gente poder estar falando um pouco com vocês, ok? Então estamos aí com essa ajuda da RIMO e é onde eu vou estar Então procura a gente lá no standard da RIMO É uma empresa aí que produz os CDs e DVDs do Xbox Então cara, com certeza tem muita coisa bacana lá pra vocês estarem dando uma olhada E curtindo pra quem gosta de Xbox, quem joga Xbox Então é muito bacana, eles são os produtores não Eles são quem replica, que faz as réplicas do Xbox oficial da Microsoft Maravilha, eles vão estar lançando lá um gift card deles, cara Vai ser muito bacana, dá uma passada lá, ok? E vai estar lá eu, vai ter eu, vai ter Ramoncito Então vai ter bastante o RTA, vai ter bastante coisa lá E outros youtubers aí que eu sei de Minecraft e tal Então passa lá e venha conferir Vamos lá, GP, GP, GP É, GP foi mudado, eu quase não joguei de GP, ok? Não manjo dos GP É isso! É o Lee Sin Mid mesmo? Ué, não tô sacando essa Essa eu não esperava Bom, como o GP Tem que jogar suave no comecinho Só jogar suave, só farmando Tem um raio de um Lee Sin Lee Sin é chato que é uma praga É forte pra caçamba O nosso negócio é farmar GP cresce no late game Ô caramba, errei o negociar Cara, eu tinha certeza que ia ser um Vladimir, velho Isso aí, vem cá tomar Rit do ato e vem Ui, faltou um pouco Lee Sin é no Lee Sin, acertou o quê? Tem que ir Assim que eu gosto Ah, eu não peguei ainda as manhas desse barril Tá, sendo bem sincero pra vocês Oh, mas eu tô numa formação errada aqui Tá, dá medo Vamos lá O negócio é segurar Porque o early game, infelizmente, é do Lee Sin Errei Vamos usar o pote de mana aqui Ah, Lee Sin Pô, eu tinha certeza que era um Vlad, velho Começar a machucar esse filho da mãe, vai Fazer ele recuar um pouco Toma Toma Quer trocar dano? Vamos trocar dano então, seu Lazaren Ah, não foi, por quê? Ô, tio Deer Não vai dar tempo, tio Deer Ah, por que que não saiu, velho? O quê? Ah, eu não tinha aceitado Eu tinha certeza que eu tinha beitado o Lazaren Entra, não beitei, velho Tá, 22 de farm Ah, 27 Opa Ah, errei muito farm à toa Muito farm de bobeira aqui Não toma o C, vai Esperar um pouco a vida Melhor coisa é a gente jogar aqui debaixo da nossa torre Safe Só farmando Fui Ah, esse já tem a ult já, seu viadinho Hum, pegou nele Que pena Bom, agora a gente já tem a nossa ult Vamos machucar um pouco Um cachiozinho É, nem eu entendi esse gank, mas enfim Se é que era um gank, né Toma Toma Tem que ser essa praga de silicinho, velho Muito chato Porque ele não tem mana, né, velho É uma praga isso Tá bom Vamos machucar o C Precisava de base A mana O saco Vida eu tenho O problema é a mana Aí, peraí um pouco Não tem mana pra ult O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Nossa, a vene foi executada, mano Como assim Eu tô tentando fazer o combo do barril Pelo menos no começo é bem complicado Você fazer Por causa do Vamos acertar ele, vai Tá bom, vai, é um base Um base que eu tô sem mana Ah, é 46 de farm e 57 Caramba, o cara abriu 11 de farm em cima de mim, velho O cara abriu 11 de farm Fazer uma bota Levar uns potinhos de mana Partiu Olha o trechão, velho Vai, filho Vai, filho Vai Vai Mia Não, não vai dar pra pegar Pegou ainda, rapaz Então tá Ah, você tá de zoação comigo Não pegou Caramba, velho Como que eu tô errando esses barril, mano Como que eu tô errando esses barril Olha lá Não sai Por que que não sai, filho, mamãe Ah, vamos farmar aqui, vai Mia, mia Cara, eu não tô entendendo porque não tá saindo Ahn Nossa, ainda morreu ainda Boa Ainda matou um ainda, filho da mãe, velho Então vamos empurrar essa rota agora Olha, assim, ainda sem ignite, muito bom Então vamos Vamos adiantar o negócio aqui Olha, depois do Depois da trindade Tchau 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 Hum, 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 hum. Safe. Ah, é um saco o Lissin, velho. Como o Lissin é chato, velho. Bicho idiota. Caraca, eu errei o negociar de novo, velho. Como pode? Não pegou. Sabia que ele ia me chutar. Mas eu tenho que voltar a base, isso sim. Vem, Bobão. Vem. Toma. Toma, seu burro. Toma. Hihihihi. Vai. Ah, você está de zoação que esse time está aqui, velho. Puta que me pariu. Esse time é suporte, velho. Não é possível uma coisa dessa. O time é suporte mesmo, não é barba. O time é jungle, velho. Puta merda, velho. Agora que me caiu a ficha. Essa bodega é jungle. Eu gosto tanto de time. Um campeão tão bacana, tão... Então, um F.D.P. Ó, enfim. Vamos lá. Estou farmando muito mal. Muito mal mesmo. Talvez eu estou com uma kill, só com ele sim. Também tem uma kill. Mas eu não tenho nenhuma morte. E é isso. Tem um Vlad aqui, velho. Vamos lá. Tem um... Virou festa aqui na praia, que agora? É, juntou três aqui. Só isso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu olhar lá. Ixi. Toma. Toma, bobão. Gente, uma coisa muito importante para o GP é a ult. A ult é muito importante. Precisa dar uma lentidão absurda no cara. Então, isso é muito importante. Não, não. Sai, velho. Sai. Sai. Bate no meu Minion, não. Nossa, passiva com gosto na torre. Ainda fui me batendo no Minion, bati errado ainda. Partiu. Deixa eu ver se é a minha trindade. Bom, bluzinho, saudades, blu, né? Pisar não, velho. O putar, eu não pensei que os caras iam pisar, velho. Vamos lá. Trindade fechada. E agora nós vamos começar a puxar aquele gumizinho, né, velho. Que aí o dano vai entrar do ídolo e com gosto. Pô, 183 moeda, eu preciso formar melhor. Pô, 183 moeda, eu preciso formar melhor. Opa, esse foi. Esse já foi. Toma, tá negociado. Tomou um negociar nas ideias. Ó, tô aqui em cima mesmo. Vamos continuar aqui em cima, velho. Nossa, o Nair conseguiu driblar, driblar até o cheio da minha ult e voltar, velho. Muito bom, cara. Ah, você tá de zoação comigo. Mas só leva. Nossa, coitado desse Nair, velho. Hum, não deu tempo. Bom, não vieram por causa dos barris. Ah, tomou. Sua tona ali foi destruída. É, perdeu uma bota do resto do time. Bom, vamos lá. Cara, com 300... Caraca, vai preciso formar, velho. Preciso fechar essa bodega. Rapaz, agora de espada de PC, filho. Dano vai doer, hein. Trash, eu sem você não sou nada. Tá certo? Parabéns aí, o ADC aqui. Rapaz, agora tem que ganhar uma ficha. Eu tô gravando. Sem a minha luminária. Ah, vai ficar assim mesmo, velho. Infelizmente, não tinha visto que eu tava sem. Não tava ligado, ó. Nossa, mãe. Não tá, velho. O nego tá descendo aqui com gosto. Fui! Esse daninho é entrando. Como que faz? E aí, como que faz, amigo? Ah, conte-me mais. Conte-me mais. Os caras pegaram ele ainda, velho. Caraca. Tá puto esse GP, velho. Esse GP tá puto, mano. Ai. Ai. Sai de mim. Caramba. Se eu esqueci de fechar, a bodega do Facebook, velho. Ai. Vamo lá, vamo farmar. Vai daí, fia. Deixa eu usar um frasco aqui, só pá. Caramba, eu não matei nenhum, velho. Como assim? Pau, a galera tá entrando do quanto é lado ali, velho. Ah, não deu tempo. Não deu tempo, mano. Sacola. Fazer crítico. Já levamos um dor, não levamos, velho. Poxa. Vai, Luizinha. Funciona, fia. Aê. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Aê. Funcionou. Ai, vamo lá. Fechar esse gume, velho. Vai ser um porradão. Rapaz, Calista, 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 Calista. Morreu. Na certa que morreu. Cara, vim de TP. Agora que eu lembrei. Larga ele. Opa, agora sim. Hum. Vem pra cá. Coisa linda. Tá, acho que agora eu vou lá fechar, não. Vamos empurrar um pouquinho. Essa mãe. Nervoso, velho. Nervoso, velho. Olha, demorou pra conseguir 500. Já tô com 651. Tá, pipô. Já vou. Bom, já fechei o gume. Vou comprar essa aqui. Vamo comprar essa aqui. Todos os canhões. Todos os canhões. Agora vamos... Para uma sedenta. Vou pegar meu blue, né, velho? Até agora eu não vi a cara do meu blue. Tá doido, velho. Agora sim ficou bonitinho a tela. Eu esqueci, gente. Da, 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 da lampadinha que tem que ficar aqui. Valeu, amigão. Só vamo. Olha que coisa linda. Ui! Ah, ele entrou naquela boldega, velho. Ui, foi. Ih, ó. Ah, você tá brincando, você tá brincando com coisa, velho. Ah, matou. Pelo menos isso. Não, velho. Sai daí, amiguinho. Ah, e lascou. Nossa, mãe. Hi, 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 hi. Pega o drag. Ô, farmá. Farmado. Farmado, parça. Essa coisa é linda. Ui, rapaz. Hum, lingudo. Lingudo. Opa. Opa. Esse Vladimir tá ficando fortinho. Tempo deixou um barril pra você poder ganhar move speed. Importante isso. Vai, fio. Pega. Me pegou. Vem, vou gastar o... Opa. Opa. Vai aonde, velho? Opa. Ah, não pegou de novo, velho. Toma. Toma. Hi, hi, hi. Ah, não deu tempo pra pegar. É. Caraca, eu aqui batendo no inibidor, os caras estão no GG, velho. Como assim, mano? Toma o GG, ué. É isso aí. GP mid. Gostei, cara. Gostei. Bicho tá... Fuderoso. Tô usando só pegar a manha ali da... Dos barris que eu não consegui. Algumas par de vezes eu errei. Não saquei qual que foi, não. Bom, galera, é isso aí. GP. Tô esquecendo lá da nossa feira, ok? Da nossa BGS 2015. Se for na BGS, passa lá no estágio da Rimo Entretenimentos. E estaremos lá, ok? Então, abraço por trás, beijinho na bunda. Fui! Tchau, tchau. E aí